Disputando agora, falando do Brasileirão Miguel, hoje pela Série B tem jogo? Tem, a rodada completa, terça-feira, terça-nobre, como diz o pessoal que vive no esporte, é uma terça-nobre. Os três clubes de Santa Catarina, que disputam a Série B, estarão em campo hoje. O Criciúma, às 7h15, recebe o Brasil de Pelotas. O Criciúma tem 10 pontos, o Brasil surpreende, entrou agora na Série B, veio da Série C, e o Criciúma, aliás, o Brasil tem 11 pontos, está no G4, tem 11 pontos, é o quarto colocado na competição. Uma vitória do Criciúma, o Criciúma joga em casa, tem tudo para conseguir um resultado positivo, entrará no G4. O segundo jogo da noite, envolvendo os nossos catarinenses aqui, é o Havaí. O Havaí joga em Bragança Paulista contra o Bragantino, 7h15. Acontece o seguinte, o Havaí, é o sexto colocado, tem 10 pontos ganhos, só ganhou dentro de casa. Fora de casa não conseguiu nenhuma vitória, o máximo que conseguiu foi um empate diante do Luverdense, lá em Lucas do Rio Verde. O Havaí precisa vencer, o Bragantino está na zona de rebaixamento, não faz uma boa campanha. Essa hora tem que arriscar, não adianta ir para lá, jogar todo recuado, freio de mão puxado, com medo, não. Tem que partir para cima e arriscar. Só três pontos interessam para o Havaí. Ah, um ponto? Ah, um ponto é melhor do que nada. É melhor vir com um ponto do que vir com as mãos abanando. Mas eu acho que o Havaí tem condições de chegar lá e conseguir uma vitória diante do Bragantino. Porque o Bragantino até agora só ganhou uma partida, está lá embaixo na zona de rebaixamento. E fechando a rodada dos catarinenses, às 11h, aliás, às 21h30, 21h30, na Arena do Joinville, lá em Joinville, o Joinville recebe o melhor time da Série B e praticamente o da Série A do ano que vem, que é o Vasco da Gama. O Vasco da Gama é o líder da competição, tem 16 pontos de ganho, jogou seis partidas, teve apenas um empate, empatou um apenas e é o líder da competição. Enquanto que o Joinville, o Joinville está ali embaixo, está brigando na 14ª posição. É jogo para o torcedor de Joinville prestigiar. E talvez seja o Joinville o primeiro a derrotar o Vasco esse ano na Série B do Brasileiro. Dona Ildiane. Muito bem, o Figueirense treina hoje e agora só para domingo. O Figueirense só joga domingo às 4 horas da tarde com o Flamengo. Grande jogo marcado, porque o Flamengo é igual a Pardal, tem em tudo quanto é lugar. Tem torcida em tudo quanto é lugar. Miguel, obrigada. Até amanhã. Até amanhã.